Pode ser essa então, DK? Pode. Beleza. Tirar o print aqui. Bora lá pegar a carga então. Ô DK. O que que faz? Tem diário, a gente ficou mais de 4 mil quilômetros. Vai passar uma brincade assim e o Dei também. Porra. Continuar nesse ritmo, tu vai passar o Dei e o printado assim. Tem coragem de fazer? Se eu tenho coragem de fazer, tem. Pô, tem um jogo que a gente não joga há muito tempo, né? Que é o Spin Tireser. É verdade. Podemos sair então. O que você faz, você faz a primeira linha, a pericleta. Beleza. Opa. Eita rodadura. Opa. Eita rodadura. Ó, Gosto. Não vai jogar não, filho? É verdade. O que você faz? Não vai jogar não, filho? Você tá com o que? Eu tô no off, vou tentando fazer a carga dele Ah, beleza Vou entrar aqui à esquerda No próximo posto ali eu vou configurar a seta aqui à direita e à esquerda Porque esse save aqui tá sem configurar Quando eu fui sinalizar onde que eu tava entrando aqui O trem tá aí uma buzina, brincadeira O farol não tem, brincadeira Aí eu tô gravando aqui o nosso gameplay, né Nosso comboio de dois Nossa Ótimo, bala de amostradura Vai, vai sim Eu fui ler ali o que o cara tá escrevendo no chat do Face Quase que eu arranco o barranco aqui com o caminhão Eita, não sai fora da pista, né? Estranho, esse caminhão tá com um barulho diferente, velho O ronco do motor mudou do EF-H 2012? Não, você deve tá achando estranho o barulho do pneu agora que ele faz Ah, sim Ah, tem tanto tempo que eu não jogo que eu nem percebi Olha o post aí É, dá uma parada ali, né? Fazer de conta que tá abastecendo Vamos configurar esse G27 aqui rapidão Primeiro Nossa, o som tá lá no talo Teclado aqui Ligar e desligar motor Freio de mão não preciso Freio motor não Freio do reboque Freio do reboque eu coloquei em outro lugar Não, aqui Aumentar, reduzir, retalho Erguei Seta da esquerda Seta da direita Buzina Buzina, não preciso Sinal de luz Aqui embaixo Desse modo do GPS aqui Aqui é o tal do zoom, é isso? Agora tem resetar Nossa, que beleza Isso agora Próxima câmera Olha, não sei o que Terminando aqui Foto Faltou a luz Farou a luz Farou a luz Aqui, vambora Aqui, vambora Você vai acertar alguma coisa aí Ou decada? Não, podemos ir Filizazo Olha, não sei o que ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi o Ghost que caiu? Não. É realmente o barulho. Opa, tem um viadinho. Viadinho não, tem um motorista. Ah, um viadinho, é? Buzinando ainda. Dois. Parca. É interessante que, pelo menos pra mim, não deu lag na hora que veio os dois caminhões aqui. Antes dava uma agarrada. É, pra mim também não deu lag na hora que veio os dois caminhões aqui. Ó, o DK fazendo mixagem. Que isso, DK? Você vai estacionar o caminhão? É, DK. Se você estivesse do lado do Burga ou do Lucas, só envenha um aí. Envenha, ele tá parado. Tá vendo, DK? Tá vendo, DK? Tá vendo, DK? Só bonzinho aconteceu aí. Não, eu sou bonzinho com você porque, né? Essa aqui tem duas faixas. Se fosse uma só, eu nem sei pra onde que eu ia pular com o meu caminhão, não. Tá, Bet. Aí, ó. Direto aí, ó. Tá vendo? Olha se eu vou pra faixa do meio. Ia dar na mesma, né? Que se passou em cima das faixas ali, ó. Isso aí. Bem que eu tô dirigindo bem, né? Não quebrei nada até agora. Tá indo bem, rapaz. Milagre desse. É, mas não, mano. É... Só não vou parar a coisa com os elogios aí, que é perigoso, né? Fazer alguma merda aqui. É verdade, eu não elogia muito, né? É... Já me torta. Daqui a pouco, purga, volta aí de novo. Tchau, tchau. Amém. Hoje eu vou jogar o Fórmula True que o servidor estava tudo fechado de novo. Tudo fechado? Fechado? Ah, tá. Tchau, tchau. 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 Vou deixar o seu subir aí porque é perigoso. Ah, mas é que você é vinculado comigo? Com certeza não. Fica esse lag seu aí, você tá doido aí. Esse é um strike. Você tá doido, filho. Você tá doido, filho. O DK, na próxima carga, vou mudar lá para o servidor da Europa? Pode ser. Quando você entregar a sua carga, beleza? Tem um bug no retrovisor aqui. Do lado esquerdo, ele abre tipo um triângulo no meio. E some o guard-rail ali que está refletindo. Então, vamos lá. Ah, eu quase que eu passo direto. Eu tô até olhando, hein? Tô vendo, Fih. Você acha o quê? Eu tô dirigindo mais olhando o retrovisor do que pra frente aqui. Tô quase chegando, hein? É, deixa eu encostar aqui no quarto de rei que tá meio perigoso, hein? Direto aí, hein? Ah, ficou pra trás. Não teve jeito. Foi bonzinho com você. Você foi obrigado a ser bonzinho comigo, Fih. Que ali não tinha como, não. Só se passasse voando. Oi, te dê. Oi, te dê. Tem que chato? Oh, 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 assassino. Senhora, hein. Quase, quase, quase que a gente misturou as tintas aqui. Nossa, você tá doido? Olha o cara. Vê se tá me fechando. Você fala... Eu tava até precisando tomar água, mas tá difícil. Com o Miguel aqui do meu lado. Deixava beber água lá no... Não, antes eu vou fazer a entrega, velho. Nossa. Nossa. Ô, Miguel, Miguel. Você tá na minha parte, Giovanni. Ah, eu vou falar igual o meu pai falava. Você tá facilitando, menino. É, pôr a garrafa no chão. Opa! Pôr a garrafa no chão, quase que eu derrubei o Miguel da ponte. Nossa, aí tem um vendendo uma buzina aqui perto de casa. Você tá andando a quantos por hora aí, ô, Miguel? Acho que é 90, 90. Eu também. 85, 90. O meu tá 89, 90, velho. Ué, porque você tá passando por... Nossa Senhora, viu? Você já tá fazendo arte. A gente tá brincando. É... Tá brincando com a sorte aí. Que atome é profissional. Mó a fé. Tem um cara tá que buzindo ali fora. No mínimo é entregador de pizza. E fala essas horas de pizza como a fome de leão? Pizza? Olha, a pizza deve ser da boa, né? Aquela pizza de lombinho canadense, né? Você jantou, né? Ahn? Ué, Nufi! Que isso, velho! Deu um lag aqui que o... Que o... Que o K pulou lá na frente. Ainda vi que tava em pista separada, se não tinha feito... Dado uma arregaçada, velho. Carrega o boceto... Parou, cara. No meio do... Do nada, parou. Nossa! É, realmente deu... Deu uma travada aqui. Muita. Vamos lá, por assistir... Muita waita para o seu cérebro! ó de novo o caminhão deu uma travada aí também miguel pra mim é que também deu eu acho que esse é do servidor e tem base esse barulhinho da do set ficou legal pra caramba o que é isso se você assistir a gravação você vai ver que estranho a gente tem 470 mega gravado aliás 411.6 10 10 11 Amém. 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 Passam no poço só pra zoar? É, só pra zoar mesmo, né? Eu não tinha descoberto aquele pedacinho. Ah, sim, sei. Você é louco, sanguíno? Quer misturar as tintas? É, já. Ó, ele é um doido lá. Família Iglesias. Você viu? Até cantor agora tá jogando multiplayer. Uai. João Iglesias e QRA espanta unidade 00. Eita. 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 Claro, configurar joystick, configurar mouse, configurar volante, aí não dá, né? Isso aí é bom fazer cada um com torcedimento de multiplayer. Chegar lá com o caminhão já todo enfeitado, cheio de acessórios, roda, pneu, né? Com a pintura da empresa já chega lá pronto, que se a gente passar o save... Pode ir na frente, vem entrar ali à direita... O que é isso? Já o Iglesias de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, fica assim bom de estacionar. Vamos lá. 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 Vamos lá.